É isso aí amigos do Esporte 10, ficamos por aqui, agora as dicas, hein? Semana que vem, matéria completa sobre o Intercentro de Judô e torneio Jarbas Dias Ferreira com todos os campeões do Circuito Regional de Competições, Circuito Kimono Shiran do ano 2015. Sempre esta premiação ocorre no primeiro evento oficial que abre o calendário esportivo da nossa Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. Então você aí galera, acompanhe vocês que se classificaram, vocês das equipes de Judô de toda a nossa região. Esta é uma dica do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Valeu, grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho